E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. Bom, esse capítulo ele fala um pouco da vida dele, o capítulo chama-se A Periferia é para os Fortes. Ele teve uma situação econômica complicada lá no começo da vida dele e até a juventude e ele diz que lute pelos seus sonhos, você pode ir atrás, ainda que você tenha essa desvantagem, mas a sua classe social e econômica não vai definir quem você é e também não define caráter. Lembre-se disso, a situação pode estar complicada, mas se você lutar, você vai ter que lutar muito mais, é claro, você pode sim conseguir coisa, não conseguir coisas, mas você pode realizar seus sonhos e conquistar a sua concepção de sucesso. Você vai conseguir, mas vai depender muito, muito mais se você for da periferia, inclusive, vai depender muito mais de você e você vai ter que trabalhar o triplo, o quádruplo, mais que os outros. Você está em desvantagem, mas dá para você compensar e ir atrás dos seus sonhos. Bom pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui, fica ligado que tem muito mais conteúdo, te vejo na próxima, um abraço e até mais.